Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Para Mariana e Joca Sorrisos que resistem às dores do crescimento Avisos importantes Mãe, não vou poder ir para sua casa esse fim de semana. Pode ser que você não goste, mas nós combinamos, lembra? Os fins de semana eu passo com você por prazer. Não é obrigação, etc, etc. Como da vez que você prometeu levar a mim e as minhas amigas para assistir ao balé e foi para um hotel fazenda com um namorado novo. Como era mesmo o nome dele? Esqueci o nome dele, mas não importa. Combinado é combinado. Estou avisando para você não ficar preocupada. Vou para a casa de praia de uns amigos da mulher de meu pai. Ela é muito boa para arranjar essas coisas, você sabe. Diz que nós vamos até andar de lancha. O dono da casa é rico, acho. Já pensou ter casa de praia e lancha hoje em dia? Estou levando um par de meias de bolinhas cor de abóbora que você comprou outro dia. Espero que não se incomode de me emprestá-lo. Meu pé está quase do tamanho do seu e a meia combina direitinho com meu tênis novo. Peguei também seu protetor solar e a viseira que lhe dei no Natal. Ela custou caro demais e não tive coragem de pedir a meu pai dinheiro para comprar outra. Afinal, ele já vai gastar bastante com esse passeio especial. Ainda bem que eu tenho a chave da sua casa. Se não, como ia deixar esse recado? Mãe, você precisa arranjar um telefone. Uma beijoca Mariana. Pai, vou mais cedo para a casa da minha mãe. Assim você tem mais tempo para sua mulher e para os filhos dela. Não gostei do jeito seu de reclamar comigo ontem à noite. Não levo os livros para estudar para a prova de segunda-feira porque a mamãe sabe a matéria quase de cor e vai me ensinar tudo. Domingo vamos passar o dia na Floresta da Tijuca com o namorado dela. Aquele que tem um carrão e trabalha com publicidade. Acho que dessa vez é sério. Ela esqueceu mesmo de você. Deixe o cheque do dentista. Segunda tarde tem revisão do meu aparelho de dentes. Tchau, sua filha. Bia, comecei semana passada uma carta para você. Mas não sei onde a coloquei. Não sei em que caderno eu escrevi. Foi bom ter escrito. Mas foi bom ter perdido também. Eu estava com tanta raiva, mas tanta que doía. Não consegui escrever quase nada. Estava com vontade. Você vai achar que sou ridícula. De deitar na cama e morrer. Sério. Não dava para acabar a carta. Aí me deitei e fui escutar música. E depois olhar as vitrines no shopping. Entrava nas lojas perguntando os preços de todas as coisas que quero comprar e não posso. A raiva diminuiu. Mas a carta não achei mais. A mulher de meu pai continua uma chata. Agora ela quer me levar num psicólogo. Diz que está preocupada porque eu quis fugir de casa no dia em que tentei passar o fim de semana com vocês. E ela foi me buscar na rodoviária. Descendo as escadas. Na hora do ônibus sair. Com aquela barriga de grávida balançando. Explicando com toda a calma para o motorista que, apesar das aparências, eu só tenho 14 anos. É ela que sabe que eu quero fugir de casa? Que vai ser bom eu ganhar uma irmãzinha? Que eu preciso de psicólogo? Ela acha que o Marcos é maduro demais para mim. Me gera horrorosa. Ela devia cuidar dos próprios filhos. Esses garotos chorões que andam o dia inteiro atrás de mim pedindo para eu brincar com eles. O Marcos não vai mais olhar para a minha cara depois do vexame que ela deu na rodoviária. Como meu pai pode deixar ela fazer isso? Demorei para escrever de novo para você. Para ver se a raiva passava. Mas não adianta. Já estou com vontade de chorar de novo. Estou aprendendo a fumar com o Henrique. Um garoto aqui do prédio. A gente fica conversando na portaria ou vendo televisão na casa dele e eu vou dando umas tragadas. De vez em quando a gente dança. Não, não é nada disso que você está pensando. O Henrique não gosta de garotas. Ele é meio bicha. Só os pais dele é que não sabem. Acho que eles pensam que o Henrique está me paquerando, quando, na verdade, ele é caidaço pelo rapaz que namora a filha do síndico. Você precisa ouvir ele falando do sujeito, das pernas morenas de surfista que ele tem. Eu não devia, mas acho tão engraçado o Henrique com a bichice dele. Beijão, Mariana. Eu sou assim. Resolvo ter um caderno secreto que ninguém possa ler. Levo um mês para comprar, só pensando em como vai ser gostoso tê-lo. Gosto mais de pensar do que descrever. Às vezes, ligo o ventilador no meu quarto e fico deitada, pensando a tarde toda, à toa, imaginando coisas boas. O Marco se apaixonar por mim. Eu ganhar um campeonato de windsurf, chegar numa festa e dançar tão bem que todo mundo fique perguntando Quem é essa garota fantástica? A festa é na casa da Virgínia. Ela tirou os móveis da sala e colocou lâmpadas de efeito especial, como numa discoteca. Chego sozinha. Não deixo meu pai subir. De início, ninguém repara. Eu fico só observando. Minha roupa é a mais moderna da festa. Custou uma nota. As outras garotas parecem menininhas mal vestidas. Começo a dançar sozinha. De leve. Sexy como num clipe. Os pares vão se encostando na parede. Vai sobrando espaço. Vários rapazes dançam comigo. Algumas garotas de segundo grau de escola também. Sou a mais jovem. E a mais bonita da festa. Aquele gato maravilhoso campeão de vôlei de praia não me larga. Aposto que vai ficar comigo o resto da festa. Telefonar amanhã. Deve estar apaixonado. Sou um sucesso total. Tive que comprar o caderno. Não dá pra ficar escrevendo pros outros. Ainda mais agora que a Bia está namorando Marcos. Traidora. Deve ter mostrado minha carta pra ele. Tive que fazer o maior esforço pra não demonstrar nada quando cheguei na festa e encontrei os dois dançando agarradinhos. Era bom se as coisas fossem como imagino. Deitada no meu quarto. Quem me salvou foi o Henrique. Fiquei com ele a noite toda. Se alguém esperava que eu fosse me desmanchar, se deu mal. Eu me dei mal também. Porque na festa tinha cerveja e bebi uns quatro copos. Pra ficar alegre e fingir que não estava ligando pra aqueles dois. E acabei ficando tonta e vomitando como um nenenzinho. Telefonaram pro meu pai e ele queria me levar pro pronto-socorro. Ficou furioso. Minha mãe foi me visitar no dia seguinte e acabamos brigando. Você quer virar uma alcoólatra? Ameaçou cortar todos os passeios dos fins de semana. Agiu como se eu tivesse cometido uma monstruosidade. Alguma coisa terrível, sei lá, que não desse nem pra descrever. Ela nem perguntou porque eu bebi. Meu pai acha que eu me divirto perturbando a vida deles. Dizem que sou preguiçosa na escola, irresponsável, egoísta. E agora me chamam de alcoólatra. Parece que me detestam. Não importa, eu detesto todos eles também. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.